Oi meus amores, estamos na rua passeando, não estou enxergando quase nada, porque estou andando, chinelinho, as crianças jogando bola, estou indo lá na casa da minha filha gente. Estão gritando porque eles querem aparecer no vídeo. Esses são os netinhos, estão indo comigo. Daqui a pouco eu chego lá na casa da filha. A estrada, estamos indo de pés. E vamos chegar lá, se Deus quiser. O caminho, um pouquinho distante, mas não é tão longe não, meu povo. Tudo bem com vocês por aí? Estou alegre em estar aqui com vocês, gente. É difícil, né? Daqui a pouco volto falar com vocês. Aqui em cima, eles estão vendo televisão. Vamos conhecer o barraco, gente. Esse é o barraco da filha. Não repara não, gente, que ela mudou pouco tempo agora. Esse é o quartinho dela. Não vou mostrar a cama não, porque está muito bagunça. Olha a vista que ela tem aqui do quarto dela. Eu acho linda essa vista, gente. Essa vista aqui, você pode levantar os braços e orar ao pai, que você sente a graça dele. Ali é o quintalzinho. Ali é a casa do vizinho. Mas olha que vista verde. Maravilhosa. Aqui, meus amores, é o quarto das crianças. Não vou mostrar as crianças e nem a bagunça que tá. Eles são todos com vergonha. Caraca, sempre tem uma criança pra... Vai ficar subindo e descendo escada? Cala a boca. Lá embaixo. Maravilhosa. 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 I don't know where we're gonna fly Like you did sometimes Seeing eyes of mine Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll try to fix it Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll change it, change it Seeing eyes of mine, you see They run on trees inside of me In these stairs that I can look at you with love Seeing all that I can learn Can you stay and I will grow Go then and get into Babylon Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll fix it, fix it Bom dia, meus amores Tudo bom com vocês? Vou mostrar pra vocês Hoje é outro dia Dia de benção O joguinho de panelas Que eu ganhei do marido Eu comecei a abrir ontem, à noite Mas aí eu deixei pra terminar Pra abrir com vocês aqui Repara a bagunça não, gente Eu vou abrir aqui pra vocês verem Olha que lindas, meninas Muito lindas, né? Olha Isso aqui é pra você não ficar areando Meu marido tá com pena de mim Ai, ai, ai Aliás, só por dentro, olha Elas são bonitas, né? O alumínio dela não é aquele alumínio Nosso, não, né? Dá pra você usar Bastante Tomar cuidado, né? Depois eu vou fazer a cura delas Eu vou lavar elas E vou usar O segredo, meninas De vocês não Não queimar Ai, eu tenho umas verdezinhas ali As minhas verdezinhas Tá tudo queimado De não queimar assim por fora É você não deixar o fogo ultrapassar Entendeu? O fogo tem que ficar no centro da panela Senão queima tudo por fora É o segredo, né? Ai, você tem que aprontar A comida mais cedo Pra não ter problemas de Tá com pressa, né? Ai, fica sempre assim, ó Bonitinho E é isso, meus amores São bonitas, né? São cinco Eu só tirei da caixa As três pra mostrar Esse caldeirãozinho aqui é bonitinho, gente Olha que lindo Pra botar feijão, né? Fazer um feijãozinho Ainda mais aqui em casa Que é só eu E o esposo E o menino, né? Quando agora as crianças Tá mais pra distante Tá mais pra distante Mas eles vêm aqui só uma vez Eles vêm três vezes na semana Fica comigo Agora a mãe deles mudou, né? Não tá morando mais perto Tá aí, então E nós Só vem quando ela vai trabalhar Então é isso, meus amores Bonitas, né? Daqui a pouco eu volto com vocês Beijos Vou mostrar pra vocês O que eu comprei Eu não, né? Meu esposo Ele foi no mercado Que eu tava precisando Eu queria fazer uma abóbora Com carne seca Então aí eu pedi pra ele trazer pra mim Né? E essas coisinhas aqui, ó Comprei esse sabão Um pó Uma caixa de leite Um molhozinho de louro Três tomatinhos Dois pimentões Pimentão tá muito caro Mas tá valendo É esse alhozinho, né? E feijão carreteiro Essa aqui é a É a carne seca Deu R$26,99 Né? Um pedaço dela E a abóbora Deixa eu ver quanto que deu essa abóbora, gente Ó Deu R$4,34 Um pedaço de abóbora Falei pra ele Traz aquela bem vermelhinha, né? E ela é bem vermelhinha É, talvez aí no vídeo não tá dando Pra ver que ela é vermelhinha Mas ela tá bem vermelhinha E é isso, meus amores E comprou uma Uma banana, né? Que já tá aqui, ó Nessa bananinha aqui Comprou essa banana Né? E é isso E só isso aqui Deu... Isso aqui do mercado, né? A banana não A banana tá fora Porque a banana não foi no mercado, não Só isso, gente Só isso Deu R$69,88 Centavos Tá vendo? Não é mole não, meu povo O negócio tá Tá azedo E é isso Então, meus amores Eu vou já aqui Encerrar o vídeo Né? De hoje E agradeço a todos A todos aí Estar comigo aqui, né? Nesse canal Muito obrigada Pela presença de vocês Obrigada por me assistirem Se você gostou Deixe o like Comente Se inscreva também No canal Tá bom, meus amores? E brevemente Estaremos de volta Se Deus quiser Com o próximo vídeo Tá bom? Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau